Hoje no Brasil, o homicídio é a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos e atinge especialmente jovens negros do sexo masculino que moram nas periferias e áreas metropolitanas dos grandes centros. Para discutir o acesso à justiça para a juventude negra que sofre com esse tipo de violência, vai ser realizada uma audiência pública. O projeto Jovem de Expressão, realizado em Ceilândia, no Distrito Federal, é um espaço para quem tem entre 17 e 29 anos ler, utilizar os computadores e internet do Telecentro, além de participar de oficinas como fotografia e dança. A dança é o que eu mais gosto de fazer, que é dançar, dar aula. E me encontro aqui com os amigos duas vezes na semana, que são dias de aula, quarta e sexta. Cerca de 70% dos participantes são jovens que se autodeclararam negros ou pardos. O espaço foi criado para promover ações socioculturais e também de prevenção à violência e ao uso de drogas, em uma das comunidades com um dos maiores índices de mortes entre jovens negros no Distrito Federal. Eu acho que é um espaço legal de convívio, né? Onde você vê outras artes, vê possibilidades que você tem que, antes de vir para cá, alguns jovens não sabiam que tinham. O projeto existe desde 2007 e cerca de 150 jovens participam das oficinas, que duram três meses. É uma oportunidade boa para os jovens estarem saindo das drogas, estarem saindo da rua e estarem dançando com a galera. Isso aqui pode até eles levar como uma profissão mesmo para eles. Em 2010, mais da metade dos 49.932 mortos por homicídios no Brasil eram jovens, dos quais 76,6% negros e 91,3% do sexo masculino. De 2002 a 2010, o número de assassinatos de jovens negros aumentou 29,8%, enquanto o número de brancos assassinados caiu 25,5%. Em resposta ao grande número de jovens negros vítimas da violência, há dois anos foi lançado o programa Juventude Viva, com 30 ações de 11 ministérios. Segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a maior parte dos jovens em situação de prisão provisória no Brasil é formada por negros. E uma audiência pública, no dia 17 de setembro, vai discutir também o acesso à justiça para a juventude negra em situação de violência. O objetivo é ouvir a sociedade, ouvir as organizações e colher as suas contribuições para a efetivação desse compromisso público com o enfrentamento ao racismo, às discriminações e à violência. Além do estado de Alagoas, pioneiro na implantação do projeto, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e o Distrito Federal fizeram adesão ao programa. Os interessados em participar podem fazer a pré-inscrição no portal do Conselho Nacional de Justiça.